Fala baixinho! Ai preto! Ai preto! Ai preto! Tem celular pelo menos, eu não tenho celular, eu acho que não preciso, porque eu tô gravando os meus vídeos é com um pedaço de mantioca. Bocetinhas, bocetão, bocetão, bocetinhas, bocetinhas, bocetão, bocetão, bocetinha, bocetana, bocetana, bueiro, onde desce o careca. Bunda, bundas, bundudas, buraco da serpente, buraco no meio da floresta Bunda, bundas, bundudas, buraco da serpente, buraco no meio da floresta E eu que tava num escape rum de terror e fiquei com medo E comecei a cantar no meio pra me acalmar, kkk Que demora! Gente, tem meia hora que o Igor tá dentro desse banheiro O que que tá acontecendo? Essa menina me piou! Buceta, bucetão, buceta, bucetaço, bucetinho Agora! Com o pé e de tudo, pelo amor de Deus, como tu é, Júlia Aí eu não brinco mais Cabeça de calento com rabo de furelão Um dia um chupa-cabra se casou com um bicho-pão Nasceu um bicho-cabra e um chupa-pão O que a televisão não mostra? O que tem atrás da roleta que não... Amigos!